Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 19 de novembro de 2020. Estamos trabalhando aqui com criptografia e certificação digital com foco na ferramenta OpenSSL. Neste vídeo aqui nós prosseguimos com o protocolo SSL-TLS. Vamos fazer aqui uma parte prática com esse protocolo. Nosso objetivo aqui vai ser fazer uma comunicação entre Alice e Bob da maneira mais segura que existe hoje na internet, que é utilizar o protocolo SSL-TLS. Já tenho esse laboratório funcionando aqui com as máquinas de Alice, Bob e Charles. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que Bob faça o serviço de servidor, o serviço de fornecer o lado servidor de SSL-TLS e o Charles vai ser a autoridade certificadora, como a gente fez nos vídeos anteriores. Então, para criar uma autoridade certificadora na máquina de Charles, é até o passo mais rápido que a gente tem aqui, a gente vai fazer o certificado digital e assinar somente. A gente já não precisa mais trabalhar com a máquina do Charles. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou OpenSSL, perdão, vamos usar o script, é mais rápido, o usrlib.sslmisc.ca.ch, vamos criar uma nova CA, uma nova autoridade certificadora, colocar uma senha qualquer aqui para a chave privada, vamos colocar aqui Charles nos Estados Unidos, vamos colocar apenas o nome dele aqui no common name, Charles, e a gente sabe que esse certificado é esse certificado digital aqui da autoridade certificadora, Estados Unidos, Charles, ok? Então, nós temos aqui já o certificado de Charles. Do lado de Bob, agora a gente precisa fazer uma requisição de certificado, mas antes disso, precisamos gerar ali, a gente precisa decidir qual que vai ser o algoritmo de assinatura digital. Então, esse algoritmo pode ser o RSA ou o DSA. Vamos utilizar o DSA, já que a gente utilizou o RSA nos vídeos anteriores, então, OpenSSL, vamos criar primeiro o DSA, paramos, paramos o DSA, 2048 bits, DSA, paramos, .p, ok? Está gerando aqui, demorou até para gerar os parâmetros do DSA, está ali o arquivo DSA. Agora vamos criar aqui a chave privada do Bob, OpenSSL, g em DSA, dsaparam.pm, vamos salvar como BobPriv.pm, ou seja, a chave privada do Bob. Ok, está aqui a chave privada do Bob. Então, aqui está a chave DSA do Bob. Agora eu vou gerar uma requisição de certificado do Bob, em que Charles vai assinar ali como autoridade certificadora. Nós vamos fazer ali com que Charles assine o certificado do Bob, para garantir que Alice tenha um terceiro ali para confiar, que seria o certificado do Charles, verificar a assinatura do certificado do Bob. Então, o certificado do Charles já está aqui, olha só. Vamos copiar aqui para demo CA, CA cert, como charlescert.pm, para a gente ver esse certificado. OpenSSL, x509, menos in charlescert, menos test, menos no out. Eu já tenho aqui, olha só, no Charles eu já tenho o certificado dele, x509 versão 3, validado aqui por um ano, não, três anos, né? E aqui o certificado com a chave pública e a assinatura digital, certinho. Então, aqui nós já temos o certificado do Charles. Agora precisamos ali que o Bob gere o certificado dele, OpenSSL, rec-new, menos que, chave privada do Bob, e vamos salvar aqui como Bob requisição de certificado.pe. Vamos colocar que ele está no Brasil, né? Aqui vamos colocar só o nome dele, Bob, como comum name, e ok. Acho que já é o suficiente aqui, já temos aqui a requisição do Bob. Digamos que por algum canal seguro, por pendrive, ou de alguma maneira, o Bob levou essa requisição de certificado para o Charles, até porque a gente não tem nenhum canal seguro ainda para fazer isso, mas digamos que foi feito de uma maneira segura. Ele pode enviar para Charles a requisição de certificado. Está aqui o Bob recebeu a requisição. Vamos renomear esse arquivo aqui só para obedecer o padrão do script para newrec.pe. E agora nós vamos assinar esse certificado. Então, barro srlib.sslmisc.ca.sh-sign. Coloco a senha aqui para assinar. Confirmo a assinatura. Olha só, aqui está. NewCert. Então, vamos renomear aqui NewCert para bobsert.pe. Tem os dois certificados aqui, o certificado do Charles e o certificado do Bob. Posso verificar se está ok. Open.ssl.verify.ca.file. O certificado do Charles é da autoridade certificadora, do Bob. O ponto final está ok. A assinatura está ok e o tempo de expirar está ok. Vamos fazer com que o Bob armazene agora essa chave. Então, enviar para Bob o certificado do Bob. Digamos que é um canal seguro ali que eles combinaram, ou trouxe embora para o pendrive, né? E está armazenando agora na máquina dele. Então, agora o Bob tem o certificado digital dele assinado. Beleza. Aqui a parte do Bob com o Charles já está ok. Agora a Alice, ela precisa ter uma cópia do certificado do Charles, né? Para poder confiar no Bob. Então, digamos que por algum... Por algum meio seguro, por exemplo, o navegador que já veio com as chaves instaladas, a chave das autoridades certificadoras, talvez a Alice já tenha o certificado do Charles. Digamos que seria desta maneira, né? Então, vamos fazer a Alice receber aqui. Enviar para a Alice. Certificado do Charles. Beleza. Então, veja que a Alice tem apenas o certificado da autoridade certificadora. Agora aqui eu tenho o Charles, já não preciso mais trabalhar. Ele já fez o papel dele, ele já assinou o certificado do Bob. E agora, só para a gente ter uma visualização mais fácil aqui, vamos ver se eu reduzo o tamanho dessas janelas. Acho que está ok. Perfeito. Então, eu tenho aqui a máquina da Alice e aqui eu tenho a máquina do Bob. Já posso trabalhar com os dois. O que nós vamos fazer agora? Então, imagine que o Bob vai fornecer um acesso a SSL para a Alice. Eu posso, inclusive, aqui pelo ambiente, tem uma ferramenta chamada Wireshark. O Wireshark é um sniffer de rede que permite eu verificar o conteúdo que passa da máquina da Alice para o switch aqui, né? Então, o que é comunicado com o Charles e com o Bob é possível capturar pelo Wireshark. Eu vou carregar ele aqui, ele é um analisador de pacotes. Ele vai me permitir aqui analisar os pacotes que estão passando de Alice para Bob e vice-versa. E aqui do lado do Bob nós vamos fazer o seguinte. Como ele é um... Ele vai fornecer o acesso a SSL, eu posso usar um comandinho novo agora que nós vamos trabalhar, que é o OpenSSL, SServer. Com esse comando aqui eu posso dizer para ele qual que é o... qual máquina é servidor e qual máquina é cliente. E aqui eu posso fornecer o certificado. Primeiro eu tenho que fornecer a chave privada, né? Para ele saber qual que é a chave privada que vai usar, que é o bobpriv.pm. O certificado, bobcerte.pm. E dou um Enter. Então aqui ele já está aceitando conexões por SSL. Veja que o Wireshark aqui não apareceu nenhuma mensagem. SSL não tem nenhuma comunicação ainda. Do lado da Alice eu vou fazer o seguinte. OpenSSL. S-Client, que é o SSL Client. E agora eu vou colocar aqui como que eu quero comunicar com o servidor. Então vou colocar aqui, ó, menos connect. E vou colocar o endereço IP do servidor. O endereço IP do servidor aqui já é pré-configurado como 10.0.1.2. E eu coloco a porta aqui 4433, que é a porta padrão do OpenSSL. Vamos até colocar aqui como anotações para a gente trabalhar. Vamos passar para cá. Então nós temos algumas portas aqui que nós vamos utilizar. A porta 80 é HTTP, que é texto plano, não tem cifra. A porta 443 é padrão HTTP mais SSL. O HTTP com SSL é o HTTPS, é o HTTP seguro. Então aqui tem criptografia, ou seja, SSL. E a porta 4433 não tem um padrão. Ela é apenas utilizada aqui, definida dentro da própria ferramenta OpenSSL, conforme a própria ferramenta. Por que eu coloquei a porta 4433? Porque aqui no servidor BOB, na máquina servidora, que é a máquina do BOB, ele vai aceitar a conexão para essa porta. A hora que eu der um Enter aqui, nós vamos perceber algumas informações interessantes aqui. Nós temos em primeiro lugar aqui uma conexão SSL que foi fechada, ela funcionou. Se eu colocar um Oi aqui no BOB, na Alice, esse Oi aparece no BOB. Esse Oi aqui está cifrado. Só que tem algumas coisas ainda para a gente analisar por aqui. Por exemplo, a última informação que eu tenho aqui, o código 21, não foi possível verificar o certificado. Por que? Porque a Alice aqui, ela não conferiu com o certificado da autoridade certificadora. Então nós temos a comunicação segura aqui, mas ainda não é totalmente segura. Nós temos um certificado que não foi autenticado ainda. Então nós temos um certificado inválido. E aqui eu tenho toda a comunicação de TCP, em que eu não consigo interpretar o conteúdo que está aqui. Por que? Porque ele está cifrado. Por exemplo, vamos pegar aqui essa informação do TCP, que eu não consigo compreender o que está passando aqui. Mas, tem algo que é compreensível. Por exemplo, eu vou tentar abrir aqui uma informação, vou abrir uma mensagem qualquer, qualquer não, vou abrir uma mensagem específica. Eu sei que ela tem detalhes nos dados aqui, olha. Ela tem detalhes do certificado digital do Bob, que é assinado por Charles. Olha só, ele aparece, Bob Charles aqui. Mas o Wireshark, que é a minha ferramenta aqui, que faz sniffer da comunicação SSL. Essa ferramenta aqui, ela interpreta a porta 433 como uma porta TCP qualquer. O ideal seria usar o padrão, não usar essa aqui. Então, melhor não seria usar essa aqui, olha. Seria usar o padrão. Qual que é o padrão? O padrão são essas duas portas aqui de cima. Ou eu uso a porta 80, se eu quiser usar texto puro ali, texto plano, decifrado, né. Ou eu posso usar a porta 443, em que eu uso o HTTP sobre SSL. Então, o ideal aqui é usar o sniffer, o Wireshark, snifando com a 443, porque o Wireshark interpreta como protocolo SSL. Então, eu vou parar essa conexão. Então, eu tenho dois problemas aqui, né. Um problema é o certificado. Vejam que o SSL aqui, ele até faz os passos deles, mas ele retorna aqui, que o certificado não foi verificado. E outro problema é que o meu Wireshark não me mostra muita informação quando eu não uso a porta padrão. Então, vamos fazer de novo a nossa conexão aqui. Então, vamos fazer o nosso teste de novo. Vou parar aqui a captura do Wireshark e iniciar novamente. Então, aqui o Wireshark está zerado novamente. E eu não vou usar aqui a 4433. Para não usar a 4433, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, menos a sept. E vou colocar a porta 443. A porta 443, sim, é padrão no HTTPS. Agora, eu venho aqui com a máquina da Alice e vou conectar na porta 443. E vou resolver também o problema do certificado. O problema do certificado é o seguinte. Eu tenho que dizer aqui quem que é a autoridade certificadora que vai verificar. Então, eu posso colocar aqui o CA File. Poderia colocar o CA Path, que daí seria um caminho com vários certificados. Mas, como a gente está fazendo um cenário simples aqui, vamos colocar o certificado do Charles, apenas, como CA File. Teclo um Enter aqui no Bob, para ele aceitar as conexões. E teclo um Enter aqui na Alice. E pronto. Agora, nós já temos mais informações interessantes por aqui. Olha só. Eu tenho o código de verificação zero, quer dizer que está ok. Quer dizer que o certificado está assinado e está dentro do prazo. Então, nós temos ele, é um certificado válido. Quando eu tenho esse ok aqui, isso quer dizer que a Alice garantiu que o certificado do Bob e a chave pública do Bob é assinado pelo Charles. Então, tem um terceiro ali atestando que essa informação é verdadeira. Então, a Alice tem uma comunicação confiável agora com o Bob. A hora que a Alice escrever um oi aqui, agora ela tem certeza que esse oi está indo para o Bob. Porque o Charles confirmou aqui a assinatura digital do Bob. Beleza? Vamos lá para o Wireshark, que agora é uma ferramenta diferente que a gente está vendo. Alguns alunos talvez até conheçam aí da disciplina de redes. Mas aqui, quem está vendo só a criptografia. Agora, nós temos aqui com a port 443, vejam que o nosso protocolo não é mais só a TCP. Agora, eu tenho detalhes aqui da minha comunicação TLS. Eu já tenho a versão do TLS que eu estou utilizando. Nós sabemos aí que nós temos desde o SSL1 até o 3 e do TLS versão 1.0 até a versão 1.3. Aqui o TLS versão 1.2 é a penúltima versão, muito utilizada aí na web. E que está no momento caindo em desuso por causa da nova versão do TLS. Então, nós temos aqui algumas informações interessantes. Primeiro, nós temos o client hello, o server hello. Ou seja, nós temos um handshake, uma negociação entre cliente e servidor. Temos aqui o certificate, server key exchange. Nós podemos agora trabalhar com mais detalhes nessas mensagens. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir um pouco mais essas mensagens. Vamos encontrar ali o que interessa para nós. Então, nós temos aqui cliente hello. Vamos mudar aqui. Agora, nós sabemos que nós estamos usando somente a porta 443. Então, a primeira mensagem que nós temos aqui é o cliente hello. Estamos usando aqui TLS versão 1.2. Quando eu abro aqui a mensagem cliente hello, eu não vou entrar em detalhes do protocolo. Eu vou mostrar mais informações do que é interessante para nós aqui. Quando eu tenho aqui o cliente hello, ele está usando a versão 1.2, mas a primeira mensagem segue como versão 1.0. Não tem problema. A versão máxima, ideal para ser trabalhada entre o cliente e o servidor, o cliente já está anunciando que a versão máxima que ele pode trabalhar é a versão 1.2. Então, se o servidor tiver a versão 1.3, ele vai reduzir uma versão para conseguir se comunicar com o cliente. Temos várias informações aqui. Por exemplo, um número randômico que inclui aqui um Unix Time para gerar essa informação randômica. Ela é utilizada depois ali para gerar as chaves simétricas. Identificação da sessão. A sessão pode ser reaproveitada. Se ela estiver ativada aqui, que ela está desativada, é a primeira sessão. Tamanho do Cypher Suites. O Cypher Suite é uma coisa interessante. O Cypher Suite tem aqui tudo o que é suportado pelo cliente. Então, como nós estamos trabalhando com o TLS versão 1.2, eu vou puxar aqui o documento RFC só para a gente ter uma noção. Como nós estamos trabalhando com a versão anterior, nós podemos pegar do documento RFC. TLS 1.2. Vamos ver se ele vai direto para o TLS 1.2 aqui. Não foi. Vamos colocar TLS. Vamos achar aqui a versão 1.2. Que ela é de 2008. Aqui está a versão 1.2, RFC 5.2.4.6. Vamos pegar como HTML, acho que é mais prático. E eu tenho aqui o Cypher Suite mandatório, apêndice A5. Então, aqui eu tenho os Cypher Suites que são recomendados aqui. Que são os padrões ali, de acordo com o FIPS do NIST. E também com esse documento RFC, quais são os suítes de algoritmos de cifra que eu posso utilizar com aquele cliente. Então, eu tenho aqui alguns principais. Por exemplo, eu tenho o TLS. Utilize Diff Helm Ephemeral. Ephemeral quer dizer que é para utilizar uma vez apenas aquela chave. Assinatura digital com o algoritmo RSA. Com criptografia ES256CBC. E utilizar a SHA256 para código de autenticação de mensagem, ou seja, o HMEC. E também para fazer o hashing ali da assinatura digital. É para isso que serve o Cypher Suite. Olha só, aqui no nosso... Vamos tirar aqui o navegador. Aqui no Wireshark que a gente capturou, a gente tem o cliente, ele suporta todas as opções. E a gente pode ver aqui que ele tem, por exemplo, o primeiro que aparece aqui, a elliptic curve, Diff Helm Ephemeral. Utilizar o algoritmo Diff Helm com as chaves geradas em... de curvas elípticas. O algoritmo RSA para fazer a assinatura digital. E o AS256GallowsCountMode, ou seja, CounterMode. É um modo de contador ali de AES para criptografia com AES com SHA384. Ou seja, uma criptografia forte, com o hashing também forte, RSA também forte, e mais o Diff Helm também. Tudo uma... é a criptografia mais forte, acredito que tenha por aqui. Na linha seguinte aqui, a gente tem de diferente o uso do DSA, que é a de assinatura digital com elliptic curve, né? Que é curvas elípticas. E aqui ele vai indo até para uma criptografia mais fraca, mas é o que ele suporta. E aqui eu tenho as extensões, eu não vou entrar em detalhes das extensões, né? O máximo que dá para ver aqui na extensão é que ele fornece também os algoritmos de assinatura, mas esse algoritmo de assinatura que está aqui, ele está dizendo que ele suporta o algoritmo de assinatura para verificar o certificado, não é para criptografar a mensagem. Então aqui, ó, ele suporta o SHA-512, né? Então ele tem... ele consegue utilizar o SHA-512. Esse é o client hello. E na sequência aqui nós temos o server hello. Também não entrar muitos detalhes no protocolo, mas aqui o que acontece basicamente é que ele vai responder, né, o cliente, que é um aperto de mão, né? Um handshake, uma negociação. Ele conversa aqui com um número randômico, ele aceita também a mesma sessão. E aqui que é a parte interessante, olha só. Ele está dizendo para o cliente qual é o Cypher Suite que ele vai utilizar. Ele vai utilizar o TLS com o Diff Hellman, com o DSA, o DSS quer dizer que é o Digital Signature, né? Com o AES-256, cifra AES-256 com o modo contador, modo de operação contador e SHA-384. Ele selecionou ali uma cifra mais forte, né, para trabalhar. Daí aceita a renegociação, aqui tem o ticket da sessão e são as extensões aqui, né? Então as extensões eu não estou me atendo às extensões. A gente está vendo mais a parte útil aqui da nossa comunicação. O que eu senti falta aqui foi do certificado, mas o certificado está na próxima mensagem. Então aqui nós temos o certificado. Aqui na verdade nós temos três informações, né? Então nós temos o server hello, que aqui também já na sequência nós temos o certificado. Certificado. Temos o key exchange. E temos o dono, que quer dizer que está pronto. Vamos separar em três partes essa mensagem. A primeira parte aqui, ela manda o certificado do servidor para o cliente. Então aqui está o handshake. Está aqui o certificado, tipo certificado, tamanho do certificado. A hora que eu abrir aqui o certificado, vocês vão ver algo em comum, que a gente já conhece aqui, ó. É um certificado assinado, é X509 versão 3. Aqui não é a versão do SSL nem do TLS, é a versão do X509. O número de serial, essa assinatura é X256. Aqui eu tenho o emissor, o emissor é o Charles. Tem a validade, não é válido antes do dia 20 de novembro e nem depois do dia 21 de novembro de 2020. Então aqui está a assinatura por um, validade por um dia, isso, é por um dia apenas aqui. Tudo bem. O que mais que eu tenho aqui? O sujeito. Quem que é o sujeito? O dono do certificado. Está aqui, ó, o BOP. Então aqui, esse aqui é o certificado do BOP. O algoritmo para identificação é o SHA256 RSA Encryption. E aqui nós temos na sequência a assinatura. Beleza. Certificado digital foi recebido pelo cliente. Aí nós temos aqui o Server Key Exchange. Essa parte do Server Key Exchange está ligada ao Cypher Suite lá em cima, que foi utilizado o DiffHelman. Então aqui estão os parâmetros do DiffHelman. Que tem aqui o valor de P, o valor de G e a própria chave pública, né, do BOP já está sendo enviado para Alice. O algoritmo, esse SHA512 aqui, eu comentei lá no anterior que era para o certificado. Na verdade não, na verdade é para verificar o, para fazer a verificação dos parâmetros de DiffHelman. Então é assinado o DiffHelman com DSA e SHA512. Estão comentando certo aqui. O que foi utilizado no certificado foi o SHA256, porque já estava no próprio certificado. Não tem como você dizer qual algoritmo vai ser utilizado no certificado, porque o próprio certificado já carrega ali a assinatura. Então tem que ser de acordo com o próprio certificado. E aqui são os parâmetros de DiffHelman que estão sendo enviados para Alice, para o cliente. Foi utilizado o algoritmo mais forte aqui, SHA512 com DSA. E o DiffHelman está carregando os parâmetros aqui para fazer a troca de chaves. E por último aqui, o server diz o seguinte, a parte da minha parte já está pronta aqui, já escolhi aqui o que nós devemos nos comunicar. Então está tudo pronto. Agora do lado do cliente, nós temos o cliente, que é o KeyExchange, que ele também manda... Na verdade o KeyExchange dele é só fornecer ali a chave pública, porque ele já recebeu os parâmetros de DiffHelman. Vamos abrir aqui para a gente ver. Então está aqui, o Key... São três partes também essa mensagem. Tem o CypherSpec. E já tem uma parte de Handshake que já é uma parte cifrada. Então no Handshake também já tem uma parte cifrada. Vamos verificar aqui. TLS 1.2, KeyExchange. O que tem aqui é bem simples, é só o PubKey. PubKey é a chave pública do lado da Alice, que foi gerada na hora, lá com os parâmetros de DiffHelman. Então está aqui, ela gerou a chave pública e já fez, mandou uma cópia para o Bob. Esse aqui é o ChangerCypherSpec. Esse aqui é só para confirmar do lado de lá, que é uma mensagem que mantém ali essa parte de cifra. Se há uma troca de cifra, ele também utiliza essa mensagem. Na versão 1.3, essa mensagem aqui foi removida. Então aqui já... A gente já tem na versão 1.3 o ChangerCypherSpec, que já não é mais uma mensagem utilizada. E aqui nós temos uma mensagem cifrada. Então como está cifrada a mensagem, a gente já não conhece o que tem aqui dentro. Na outra ponta aqui, o servidor também quebra aqui em três partes a mensagem. Agora já está trabalhando com dados cifrados. Então aqui nós temos um ticket, gerado um ticket de sessão. Apenas isso. É dado um tempo de vida para esse ticket, o tamanho do ticket. Então o servidor fornece a informação. Aqui temos um ChangerCypherSpec também, do lado do servidor, enviando para o cliente. Na versão 3, essa mensagem é removida. E aqui nós temos o handshake encerrado aqui. Essa mensagem cifrada aqui, ele está colocando um ponto final na comunicação. E daí por último nós temos aqui, adivinha o que tem dentro do Application Data. Se a gente tentar abrir aqui, a gente não vai conseguir compreender, não aparece nada. Então toda essa parte que está destacada aqui em azul, na verdade é aquele Oi, que foi enviado de maneira cifrada. Esse Oi, ele foi cifrado com uma chave simétrica, com um vetor de inicialização que foi combinado ali por parte de Diffie-Hellman. Quando foi combinado Diffie-Hellman, foi usado uma parte para vetor de inicialização, uma parte para chave simétrica. E também uma parte ali de chave para fazer o HMEC, que é autenticar a mensagem. Então aqui dentro dessa parte destacada, desses dados destacados, está apenas esse Oi que a gente digitou aqui de Alice para Bop. Bom, aqui eu fiz uma explicação mais superficial nos próximos vídeos. Eu já pretendo aqui explicar um pouco melhor aí como funciona essa parte de SSL. Então de momento acho que já é mais fácil, já dá para a gente compreender aí como funciona um pouco da parte prática. Ficou um pouco mais complexo, até porque passei um pouco mais superficialmente aí sobre os protocolos. Mas agora eu vou tentar explicar um pouco melhor no próximo vídeo. Pessoal, obrigado pela atenção, até lá.